Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chegado Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 E no vídeo de hoje galera, meu muito obrigado a todos Galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui velho Confesso que não sei nem como começar esse vídeo Eu estou muito feliz galera, estou muito feliz mesmo Estou sem palavras para agradecer o carinho de vocês pela minha pessoa Velho, eu não entendo como é que o meu canal foi chegar a esse marco aí Batemos a meta de 400 inscritos moleque 404 inscritos até o presente momento Que eu olhei aqui no celular, aqui no Youtube Estúdio Meu Deus, estou muito feliz galera Porque para quem me conhece sabe que o meu canal começou há pouco tempo Bom, para falar a verdade né galera, eu vou contar a história para vocês O meu canal, eu criei ele, como muitas pessoas sabem Com o primeiro objetivo Porque eu me sentia muito sozinho né galera E eu queria, não tinha namorada na época Eu queria ter amigos, eu queria ter uma companhia E eu achei no Youtube uma forma de me sentir um pouco mais animado Menos solitário, menos sozinho, menos esquecido pelo mundo E galera, e segundo Eu quero conseguir a monetização aí para ajudar a minha família Poder dar o bom e o melhor para a minha família aí Para o meu pai, para a minha mãe Para a minha namorada agora Que também faz parte da minha vida É o meu amor E velho Quando eu olhei aqui Quatrocentos e Quatro inscritos moleque Eu nem acreditei Um canal que começou há tão pouco tempo Que eu comecei a pegar firme mesmo no canal Foi muito pouco tempo Porque o canal eu tinha criado Mas eu tinha deixado ele Parado E tinha deixado ele Sozinho lá, esquecido Mas de um tempo para cá Eu peguei firme no canal E olha aí Quatrocentos e quatro Inscritos moleque Galera Meu muito obrigado a todos aí Velho Não sei o que falar Eu estou me sentindo uma criança aqui Perante Essa câmera Confesso para vocês que A alegria Que paira aqui no meu coração É muito grande Muito grande mesmo Eu me lembro muito bem Que Quando eu consegui Os meus cem inscritos Eu fiquei feliz Duzentos inscritos Fiquei feliz Trezentos inscritos Fiquei feliz Mas agora Quatrocentos inscritos Moleque Velho Eu não entendo Como é Que A vida Foi proporcionar isso Para mim Velho Um canal Que tinha tudo Para dar errado Muita gente Falou para mim parar Muita gente Falou para mim desistir Muita gente Olhou para mim E disse Daniel Para com esse canal Porque não vai dar Em nada Não vai chegar A lugar nenhum Mas velho Quando você tem um sonho O conselho que eu dou para você Não desista do teu sonho Se você tem um sonho De tirar sua carteira De habilitação Vai Trabalhe Batalhe Corra atrás Velho E tire sua carteira De habilitação Se o teu sonho É ter uma esposa Do teu lado Velho Ore A Deus Porque Este canal Não seria nada Primeiro Sem Deus Porque sem Deus Nem estaria aqui Né velho Nem estaria aqui Né galera Eu nem estaria vivo Para gravar vídeos Para vocês Segundo A minha família E vocês aí Vocês acreditaram em mim Vocês acreditaram No meu potencial Tiveram críticas Tiveram haters Mas eu sei Que tem pessoas aí Que todos os dias Torcem Para o meu sucesso Torcem Para que eu alavanque Na plataforma Do Youtube Velho Sou muito grato A todos vocês aí E eu estou aqui Para fazer Esse vídeo Apesar de eu estar falando Um pouco calmo Velho Eu estou feliz Velho Eu estou feliz Estou muito feliz Muito feliz Mesmo velho Quando que eu imaginei Que eu ia estar Com 400 inscritos E 400 não só batidos Mas passados Moleque 400 e 4 inscritos Velho Nunca imaginei isso 404 inscritos Galera Muito obrigado Ariel Leite Muito obrigado Emerson Carol Grupo de jovens Brilho Celeste Enfim Muito obrigado A todo mundo Muito obrigado Todo mundo Mesmo Vocês são demais Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado Mesmo 404 inscritos E agora Muito obrigado A minha namorada O meu amor A minha vida Te amo vida Te amo Meu amor Eu quero construir A minha vida Com você Eu quero ter Meus filhos Com você Você sabe Muito bem Que o meu plano É ter Dois filhos Um casal Uma menina E um menino E será com você Meu amor Você acreditou Em mim Você acreditou No meu sonho Você fez Tudo isso Se possível Na minha vida Porque eu não vou esquecer Que o vídeo Que deu mais Repercussão Foi o vídeo Que eu pedi Você em namoro E velho Meu amor Antes de eu ter pedido Você em namoro Naquele vídeo O meu coração Já tinha te pedido Em namoro Fazer muito tempo Só que eu Burro Não tinha Me dado conta disso Muito obrigado A todos Pessoal Muito obrigado A todos Mesmo Pelo carinho De vocês Tantos youtubers Aí Famosos Com conteúdos Legais Que vocês Acreditaram em mim Apostaram Num garoto Que não tinha nada Apostaram Apostaram Num youtuber Iniciante E olha aí Onde chegamos Velho Olha aí Onde estamos Olha aí Velho A emoção é grande Quatrocentos E quatro Inscritos E em saber Que eu criei Esse canal Porque eu me sentia Muito sozinho E hoje Eu vi Que foi a melhor Decisão Da minha vida Ter criado Esse canal Foi a melhor Decisão Da minha vida Ter continuado Mesmo quando Todo mundo Disse Pare Mesmo quando Todo mundo Disse Para de ser Besta Não vai dar Em nada Mas eu acreditei Em mim Vocês vendo Que eu acreditei Em mim Vocês também Começaram A acreditar Em mim Gente Não tem preço Não tem dinheiro Que pague O carinho Que eu sinto Por vocês Quando eu acordo Pela manhã E sei que eu tenho Que gravar vídeo Para quatrocentos E quatro Pessoas E vai aumentar Agora rumo A quinhentos Depois rumo A seiscentos E eu sei Que vocês vão Conseguir Me fazer Ser monetizado E eu ainda Vou dar uma vida Boa para minha família Para minha esposa Minha futura esposa Para minha mãe Para o meu pai Eu quero ainda Poder comprar Uma geladeira Cor de gelo Para minha mãe Que é algo Que eu prometi Para ela Quando eu era criança E você ganhar Uma bola de brinde Eu quero Poder dar Para o meu pai Um carrinho Um carrinho Um carrinho novo De pedreiro Porque ele trabalha De pedreiro Para quem não sabe Eu quero Eu quero Eu quero poder Comprar equipamentos Novos Para me gravar Mais vídeo Para vocês Eu quero Comprar uma câmera Digital Eu quero E eu sei Que vocês Vão me proporcionar Isso O carinho De vocês O apoio De vocês A perseverança De vocês Em acreditar Em mim Isso me faz Ter mais Ânimo ainda De continuar Gravando vídeos Porque Velho Não é fácil Eu achava Quando eu via O youtubers Aí Renato Garcia Para quem não sabe O meu maior sonho Também Um dia É conhecer O Renato Garcia Pessoalmente Porque o cara É fera Meu irmão O Renato Garcia É o melhor youtuber Que eu conheço Que eu Velho Eu tenho Para mim Ele como meu Exemplo Como a minha Maior Inspiração Renato Garcia É fera mesmo É pancada É demais E Eu tenho Um sonho De conhecer ele Algum dia Pessoalmente Dar um abraço Nele Tirar uma foto Com ele Gravar um vídeo Com ele Gravar um dele Com ele Uma take Com ele Velho Aonde chegamos Graças a vocês Agradeço a cada um de vocês Homens Mulheres Jovens Crianças Meu muito obrigado Quero agradecer aqui publicamente ao Danilo Que nos fortaleceu aqui com aquela pizza nervosa aquele dia A todos Que tem me ajudado Nathanael Sene Que nos fortaleceu aqui Com esse pau de selfie Nervoso Pancada aqui também Ariel Wade Que nos fortaleceu aí Que nos fortaleceu aí Com aquele Tripé ali Que está em Que está ali Vou mostrar pra vocês Olha aqui Tá guardado Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele Velho Muito obrigado mesmo a todos vocês aí Chegamos a esse marco Foi difícil Quantas noites passando Editando vídeos aí Pra vocês Como eu estava dizendo Eu achava que Ser youtuber era tão fácil Mas agora que eu engrenei nessa carreira Velho Não é como eu pensava Dá trampo Mas vale a pena Quando eu vejo Quando eu ouço Quando eu sei Que vocês aí se sentem Felizes Em assistir Os meus daily vlogs Os meus vlogs aí Muito obrigado mesmo Gente Tô muito feliz Meu irmão Muito feliz mesmo Eu confesso que Antes Quando eu comecei Eu comecei com esse celular aqui Pra todo mundo Todo mundo sabe Que eu gravo nesse celular aqui Gravava né Até então Até eu pegar o pé O de selfie Eu gravava nesse celular aqui Que é o meu Grand Prime Mas Eu gravava ele assim Galera Pra quem não sabe Eu gravava ele assim E hoje Estamos aqui Com esse pau de selfie Nervoso Eu creio que logo logo Eu vou conseguir uma câmera Também E cada conquista Aqui no meu canal Velho Eu devo a vocês Porque vocês Me impulsionam A ser melhor Cada manhã Obrigado Meu Deus Por ter me dado Fôlego de vida Velho Eu não seria nada Sem Deus Bem que está escrito Na palavra Entrega o teu Caminho ao Senhor E confia nele Porque ele Tudo fará Por você Se você se encontra Desanimado Triste Abatido Angustiado Entrega o teu Caminho ao Senhor Porque ele Vai fazer de você Uma pessoa Feliz Uma pessoa Alegre Uma pessoa Abençoada Uma pessoa Próspera Porque foi isso Que aconteceu comigo Eu entreguei Esse canal Ao Deus Dos exércitos Eu consagrei Esse canal A meu Deus E ele Toma conta Deste canal E é por isso Que esse canal Tem dado certo É graças a Deus E graças a vocês Que todos os dias Dedicam Uma parte Do teu tempo Pra assistir Os meus vlogs Galera Meu muito obrigado Mesmo Gente Muito obrigado Mesmo O carinho De vocês Me motivam A continuar Nesta jornada Que teve um início Mas nunca Terá Fim Enquanto Tiver um Inscrito No meu canal Eu vou Persistir Mas eu tenho Certeza Que nós Vamos alavancar E nós Vamos conseguir Juntos Vocês Vão ver O meu sucesso Juntos E como eu sempre Digo Quando eu Crescer Os meus amigos Vão crescer Junto comigo Porque Eu não vou Esquecer De quem Esteve Comigo Nos momentos Das vacas Magras Nunca Vou esquecer Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado Mesmo Pelo carinho De vocês Eu sei que Este vídeo Está ficando Um pouco Longo E se fosse Para mim Falar Eu sou muito Ruim Com palavras Aí está Mais um motivo Que eu não Sei como Vocês gostaram Dos meus Vídeos Porque eu sou Muito ruim Em palavras Para expressar Aquilo que eu sinto Para falar Eu sei que eu Ficaria O dia inteiro Falando aqui Eu não chegaria A lugar nenhum Porque o carinho Que eu sinto Por vocês Não se resume Em palavras Quatrocentos E quatro pessoas Todos os dias Me dando Alegria De estar Assistindo Os meus vídeos Velho Estou muito feliz Obrigado mesmo Que Deus Recompense Vocês Que Deus Abençoe Vocês Porque velho Chegar a essa meta Aí Para mim É um sonho Que está sendo Realizado Vamos agora Como eu sempre Digo Vamos A quinhentos Inscritos Agora Eu sei Que vocês Conseguem E eu estarei Em breve Fazendo mais um Vídeo De quinhentos Inscritos Aqui no canal Porque vocês Conseguem Vocês São demais Vocês Me dão Essa alegria De todos os dias Estarem Fazendo Esse número Subir Velho Estou muito feliz Velho Obrigado a todos Vocês mesmos De coração Obrigado a todos Vocês mesmos De coração Aos meus Fãs Aos meus Amigos Aos meus Inscritos A minha Família O meu Amor Te amo Meu amor Obrigado a todos Vocês galera Vale a pena Você acreditar Naquilo que Você sonha Vale a pena Você acreditar Naquilo que Você quer Corra atrás Batalhe Lute Hoje Estamos aqui É graças A vocês É graças Ao meu esforço É graças Ao meu trabalho É graças A minha Dedicação Eu não Pisei em ninguém Eu não Critiquei Ninguém Eu não Falei mal De ninguém Eu simplesmente Acreditei Em mim E dei o melhor De mim Pra que Esse canal Chegasse Aonde chegou Hoje E principalmente Eu acreditei Em vocês Que vocês Seriam capaz De me fazer Bater Essa meta Obrigado 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 Muito Obrigado mesmo. Valeu, gente. Valeu. Valeu mesmo, velho. Valeu mesmo. Nunca eu serei grato o suficiente por tudo que vocês estão fazendo por mim. Muito obrigado mesmo, galera. A todo mundo. A todos os meus inscritos, meus amigos. Vamos que vamos. Rumo a 500 inscritos. Com Deus no coração, a gente vai. Oh! Se vai. Gente, eu não vejo a hora de chegar a mil inscritos para me começar a ser monetizado e ajudar a minha família. Desde pequeno, galera. eu tenho um sonho de comprar uma geladeira cor de gelo para minha mãe. Eu sempre prometia para ela, mas... até agora não consegui cumprir. Até agora não consegui realizar esse sonho. mas eu tenho certeza que através do YouTube eu vou chegar lá. Eu vou conseguir dar essa felicidade para minha mãe. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. A minha mãe ainda vai ter essa geladeira cor de gelo. e vocês vão me ajudar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por ter me ajudado a chegar a 400. E agora eu tenho certeza que é de 400 a 500 e 500 a 600 e 600 e vamos chegar a mil e depois a 2 mil e depois a 3 mil e eu sei que o céu é o limite. E com Jesus no coração a gente vai porque para Deus não há nada impossível. Galera eu vou terminar esse vídeo porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu quero agradecer a todos mesmo de coração. A todos. Eu não vou citar nomes aqui mas eu vou fazer um vídeo só de salve. Eu já estou com uma lista boa aqui de nomes inscritos. Eu vou fazer esse vídeo de salve. Mas hoje mesmo eu só quero agradecer no geral a todos vocês. Muito obrigado, gente. muito obrigado por ter tornado este sonho meu em realidade. Eu tenho certeza que um dia eu estarei fazendo um vlog. Comprei uma geladeira nova para minha mãe. E eu sei que vocês também acreditam que esse sonho será possível. E um dia se tornará realidade. eu quero e eu vou conseguir com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todos. Eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui!